De todo o mundo Os jovens não são o problema na igreja, os jovens são a solução e nós contamos muito com os jovens. O Papa Francisco tem o sublinhado e com o Papa Francisco e os jovens, neste dinamismo da Jornada Mundial da Juventude, contamos a renovação da coragem e da esperança. Foi uma semana que valiu a pena, acima de tudo, não é? Porque percebemos a alegria das pessoas, percebemos que as pessoas se envolveram. Acho que se deixaram tocar pelos símbolos. Tocaram, mas deixaram-se tocar e todo este trabalho, a dedicação, mesmo nos sítios por onde a cruz foi passando, os diferentes contextos, porque optámos, achámos que não devia estar sempre dentro das igrejas. Daí o Braga Parque, daí o hospital, daí os conventos em que as irmãs estão mais repelhidas, não é? Em clausura. Portanto, foram também, esta diversidade de sítios foi uma preocupação que a equipe a ter. E mesmo em todos estes locais, nós sentimos a presença das pessoas, o entusiasmo das pessoas e, portanto, foi uma experiência muito enriquecedora, na medida em que nós conseguimos perceber que realmente dois símbolos, no fundo são dois objetos, têm uma carga de significado tão grande, assim, de uma forma geral, resumindo assim, se calhar a semana em poucas palavras, é o que eu sinto. Estamos a falar apenas de pessoas que estão relacionadas com atividades na igreja, estamos a falar de pessoas comuns, pessoas que estão na sua vida normal e aquilo que nós sentamos em termos de impacto é que os símbolos sejam uma referência de algo positivo na vida dos cristãos, mas também na vida de toda a gente, independentemente delas acreditarem em Deus ou não. Por isso, foi esse o nosso maior mote, é sermos uma igreja de saída, sermos uma igreja que vá de encontro à sociedade, a todas as outras pessoas e que não se feche dentro da igreja, dentro das pessoas que, habitualmente, estão lá, exatamente. Como é que acha que os jovens vão receber, então, estas duas peças fundamentais da Jornada Mundial da Juventude? Como é que acha que eles vão receber e que adesão é que irá haver? Isso eu não sei prever, para ser franca, mas espero que seja tão positivo como tem sido nas outras dioceses. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços, a pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.